No primeiro tempo com o centroavante Dinei. Na primeira ele tentou de cabeça no canto. Na segunda oportunidade Dinei recebeu de Paulo Sérgio e chutou cruzado. O goleiro Carrabes fez grande defesa. E neste ataque pela direita, a melhor de todas as chances. Tupanzinho deixou a bola passar, mas Dinei chutou fraco. No segundo tempo, ao invés de concluir, o centroavante preferiu armar as jogadas. Neste escanteio, ele deixou Fabinho livre para marcar. A bola bateu na trave. O Nacional teve algumas oportunidades em rápidos contra-ataques. O prejuízo do Corinthians foi a expulsão de Wilson Mano por jogo violento. Sem neto, a estrela do Corinthians desta vez não brilhou. Mas o resultado não chegou a ser lamentado. Nosso time teve melhor no primeiro tempo. Perdeu algumas oportunidades. O segundo tempo foi bastante truncado e acabou empatando o jogo. Não tivemos sorte nas finalizações. Nossa equipe criou bastante oportunidades. Infelizmente, a bola não entrou. Mas o importante foi a segunda colocação no grupo. Com este empate, o Corinthians terminou a sua participação no grupo 3 como o segundo colocado. Na próxima fase a ser disputada nos dias 17 e 24 de abril, o Corinthians enfrenta o Boca Juniors da Argentina. O que você conhece do Boca Juniors, o próximo adversário do Corinthians? Nós praticamente não conhecemos nada. Eu acho que nós vamos agora, sabendo o que é o Boca Juniors, o próximo resultado, nós vamos procurar saber muitas coisas para passar aos jogadores antes dos jogos. Obrigado. Obrigado.